América, vai Benítez, Zé Lobo tomando posição pra cobrança nesse cantenho Lá no agarra, agarra, me solta, na grande área americana, cobrou fechado Levezinho, macou, 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 macou GOOOOOOOL AMÉRICA Ale, 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 ele sabe fazer o lê, lê, lê Volta a comemoração característica do Coelhão, pra desafogar, pra pegar confiança Pra dar volta por cima, pra renascer das cinzas, ale, 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 ale Ele sabe fazer o lê, lê, lê É um segundo do Coelhão aqui no Intepa, aos oito minutos da Intepa final Um, dois, para o América, zero para o Novo Horizonte Imagina a ler no toque fatal de cabeça Tá ligado, Fabregas?